Música Eu queria pesquisar se já teve propaganda da Dolly na Globo Acho que nunca teve Acho que nunca teve, né? A estreia global da Dolly hoje, e ir atrás do gol é mais caro Propaganda atrás do gol é mais caro Aquela que fica bem atrás do gol Porque aqui mostram todos os replays Tu acha que a Dolly é uma empresa grande ou pequena? Acho que é pequena Dolly fatura 200 milhões por ano Como tu tá dando esse dado que tu sabe Eu vi uma matéria um tempo atrás Uns 3 anos que era 160 Então eu já arredondei pra 200 Fica mais bonito 200, né? Então eu tô assim, eu tô assumindo Meia mentira Tô assumindo só uma exagera No Brasil inteiro A Dolly tem 1,5% do mercado 1,5% do mercado Que é 1,5% do mercado O mercado é muito, muito grande, né? Em São Paulo tem 7% É verdade Era 6,8% do mercado Mas eu já pensei que ia crescer Então eu tô assumindo meia mentira Só um exagero no final O que acontece? Até então a Dolly Eu não consigo achar Jô A Dolly anuncia só em um programa popular, não é? Bem popular, né? Jô Cleber, né? Geralmente é ReTV, vive da Dolly E ela cresceu como? Aquelas propagandas toscas da Dolly Aquilo é tudo friamente calculado Pra ser tosco, pra quê? Pra ter cara de barato, entendeu? De simples Por isso que ele anuncia em programas bem populares Que as pessoas mais simples Que querem o melhor poder que eles tivam Então esses comerciais são friamente calculados Eles têm uma agência que eles contratam A pior agência da cidade A gente publicidade adora Eles fazem uma... como é que chama? A eleição não Tipo uma licitação pública Pra ver quem vai ter a conta dela E quem ganha a pior E as agências agora elas brigam entre si Pra... como criar a pior campanha As agências boas brigam porque conseguem criar a pior Não é pior, mas é mais simples Então, amor, eu acho que o motivo O motivo que ela é... é... Não é falta de verba Não é falta de verba É o fato de ser a mesma propaganda há anos Eu repito, mas não é falta de verba Não, eu sei, mas eu digo assim Eu não acho ela tão visualmente bizarra O problema é que ela é a mesma há 10 anos Mas isso faz parte da estratégia Talvez a Dolly tenha a mesma agência de publicidade De quando eles começaram E essa agência fez essa campanha, esse conceito Dolly você amou E isso bombou no bairro E eles resolveram manter isso Porque se bombava no meu bairro Bom no Brasil inteiro E por isso eles mantêm até hoje Nunca trocaram de agência, nunca... Eles só pagam a mesma agência pra só trocar papai noel por dentro das mães E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri